Tchau mãe, estou indo pro jogo, tá? Tchau filho, boa sorte. Ah, boa sorte é pro zagueiro que vai me marcar, né? Tchau mãe. Tchau. Ô mãe. O quê? Ah, esqueci de uma coisa. O que que tu esqueceu? Eu até imagino, né? Ô mãe, é, sabe como é que é, né? Será que a senhora não consegue uns trocados aí só pra eu enterar lá na quadra? Mas toda hora é isso. Eu não tenho dinheiro pra sustentar essas tuas peladas. Mas que pelada mãe, eu só jogo jogo importante. Sim, jogo da 1 às 2 deve ser bem importante. Ô mãe, mas depois eu te pago. Fazem 30 anos que eu ouço isso. Ah mãe, é que o valor dos horários das quadras aí tá aumentando, né? Sabe como é que é? Aham, sei. Tá na hora de tu arrumar um emprego. O que que tu fez com o dinheiro do auxílio? Ah mãe, comprei uma chuteira nova aí que eu tava precisando, né? Comprei mais umas coisas aí pra meter a passada. Sabe como é que é, né? Sou jogador, né mãe? Tem que andar no estilo. Meu Deus. Gastou o dinheiro do auxílio tudo com bobagem? Para com essa mania de achar que tu é jogador. Tu não tem um real no bolso. Nossa mãe, por que falar assim? Tá bom? Esse aqui eu pago o jogo. Eu pago com o dinheiro do ônibus. Aí sabe o que que vai acontecer? Eu vou sair a pé. Aí eu vou chegar no jogo cansado, perigo de me machucar, me lesionar e não conseguir fazer. Nem um gol pra senhora. Ai filho, não faz assim. Eu me sinto um monstro. Ó. Aqui o dinheiro. Vai lá e faz um gol pra mim. Ô mãe. Ô mãe, muito obrigado. A senhora é a melhor, tá mãe? Obrigado, mãe. Vou fazer muitos gols pra senhora, tá? Obrigado. Tá bom. Partiu da show, papai? Coitado. Paulo. Jogão hoje, hein, boleiro? Pô. Me destaquei ao natural, né cara? Não adianta, né? Eu bagunço demais. Não é, boleiro? Com essa marra toda, deve estar ganhando muito, hein? É. Ah, rapaz. Pô, agora eu tô recebendo por gol feito. Ah, então tu imagina, né? Aí sim, pô. Ah, tá louco. Não adianta, né? Tem que respeitar a minha história, né? Não, tem que ser, é a vida, né, boleiro? Ah, pô. Ah, é, é. Tá, boleiro? Então já que tu tá ganhando tantos, sim, tá na hora de pagar uma, né? Tomou várias aí, mas não te vi tirar a carteira do bolso. Vou pagar. Ó, já vou pagar. Pega o amendoim também lá, acabou com o amendoim. Seu boca cheia, que talo. Ô, meu parceiro. Quanto é que tá a cerveja aí? Doze reais. Doze? Doze. Tá. Não, é só pra saber o preço aí, tá? A gente vai pegar mais aí. Tranquilo, fique à vontade. Boleiro, se tu não fala, ele não paga, né? Não paga. É, ganha bem ainda. Ô, rapazada. Ô, cara, eu vou ter que nessa. Ué? Por quê? Vou ter que sair rapidinho aí. Mas é o seguinte. Deixei duas paga ali. Ah, não, beleza. Deixei duas paga ali, só pegar ali. Beleza, galera. Valeu, papai. É nóis. Ô, pra eu mandar as duas aí. Ah, pelo menos pagou, né? Pelo menos pagou. Pelo menos pagou. Não, aquela hora o boleiro veio aqui e só me pediu o preço da cerveja. Ele não deixou paga? Não, não, não deixou. Mas o boleiro sempre nessa, sabe? Quanto que deu aí? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, ah. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...